Oi pessoal, tudo bem? Estamos muito felizes aqui hoje para celebrar o lançamento de Casa Campo, meu torrão. Espero que você goste também dessa canção, que ajude a espalhar, a divulgar pelos quatro cantos, tá bom? Curte um pedacinho aí da música, um trechinho que eu reservei para você. Casa Campo, meu torrão. Isso, Casa Campo, meu torrão. Esse é o single que o vovô está lançando hoje, tá bom? Você gosta de música? Você gosta de ouvir a música do vovô? Qual música mais você gosta? Muito bem. Pois é pessoal, então olha, eu estou aqui com o Timóteo, o Tim Tim, para falar para vocês que hoje nós estamos lançando o álbum Casa Campo, meu torrão. Passa lá nas plataformas de streaming, em todas elas, e a gente vai ouvindo. Vai Timóteo, você gosta dessa música? Então manda um abraço para o pessoal, dá tchau para eles. Tchau! Eu vou na cidade? E até a próxima! E até a próxima!